E muda as artes, hoje é dia 1 de junho de 2023, quinta-feira, vou pegar a rodovia Regis Bittencourt E muda as artes, hoje é dia 1 de junho de 2020, quinta-feira, vou pegar a rodovia Regis Bittencourt E muda as artes, hoje é dia 1 de junho de 2020, quinta-feira, vou pegar a rodovia Regis Bittencourt E muda as artes, hoje é dia 1 de junho de 2020, quinta-feira, vou pegar a rodovia Regis Bittencourt E muda as artes, hoje é dia 1 de junho de 2020, quinta-feira, vou pegar a rodovia Regis Bittencourt 10h50 Vamos do anel, Regis Bittencourt, para os trabalhos Bandeirantes os cães 10h50 11h50 11h50 12h49 Aro 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 e 11h были 11h50 O tempo hoje tá dobrado Hoje os dois lados da pista tá livre A CIDADE NO BRASIL É, tem radar, não pode correr mais de 80 Aqui já tá congestionado A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. O carrinho engraçado. Olha o mapadaria. O carrinho engraçado. O carrinho engraçado. Rodovia Regis O cara tá voando Olha o prédio bonito O cara tá voando O cara tá voando O cara voando O cara tá voando O cara tá voando Agora é 16h38 da parte Quinta-feira Olha o shopping lá embaixo O cara tá voando Que é o 24h 24h O cara tá voando O cara tá voando O cara tá voando O cara tá voando Do lado é o cemitério Ó o cemitério Cemitério da saudade Saudade O cara tá voando 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 Agora é 16h56 Olha o trânsito Que tá lá na BR Esse horário é congestional Aba-mota Aqui é a aba-mota E a aba-mota Obrigado! Valeu pessoal por ter assistido Até o próximo vídeo Bye, bye! Tchau, tchau! Reforçando o canal da Japinha Cororida Gente, por favorzinho É muito importante Dá um trabalhão E a gente não ter reconhecimento É tão triste Se vocês puderem dar uma moralzinha Curtidas básicas Não custa nada, né? Obrigado! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.